Já me esqueci da tua voz Do teu sorriso, do teu toque na minha mão Passam os dias sem te ter Procuro o sentido desde então Sei que demora o tempo, não volta atrás E conto as horas até aceitar Nem sempre temos tempo para dizer adeus É difícil, os meus traços são iguais aos teus Mas voltas na minha memória Acendes as lembranças para te encontrar Por mais que passem anos Mesmo que eu mude os planos, voltas para eu te encontrar Sabia que não era para sempre E o tempo arrasta tudo o que vai na corrente Já não me deito no teu peito onde tinha lugar Falta o beijo e não aceito a falta que me faz Mas voltas na minha memória Acendes as lembranças para te encontrar Por mais que passem anos Mesmo que eu mude os planos, voltas para eu te encontrar Mesmo que sinta falta, lembro-me de ti No brilho da noite No brilho da chama Que deixaste aqui Olho para o céu e não penso em fugir Hoje eu tenho uma estrela Hoje eu tenho uma estrela Que espalhou de mim Mas voltas na minha memória Acendes as lembranças para te encontrar Por mais que passem anos Mesmo que eu mude os planos, voltas para eu te encontrar